É a ladeira mesmo, bro? É. Saí aqui, hora uns três e meia, agora, né? Não, é. Três e meia. O seu nome é... Haroldo. Haroldo e o outro? É, Moab. Moab, né? É. Fui acompanhando. Fui acompanhando. Fui acompanhando. Fui acompanhando. Fui acompanhando, cara. Fui acompanhando. Fui no site da Fina. Fui aqui. Fui. 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 A gente pode ver. A gente pode ver.